O informativo de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça completou 20 anos em 1º de dezembro, com a marca de 636 publicações. O periódico apresenta um conjunto de enunciados sobre um determinado tema com os precedentes mais recentes da Corte. Jurisprudência. O significado dessa palavra pode ser a ciência da lei ou a decisão de um tribunal que não pode ser recorrida, ou ainda uma orientação que resulta de um conjunto de decisões judiciais proferidas no mesmo sentido sobre um assunto. Assim, a jurisprudência serve para afirmar um posicionamento sobre um determinado tema para que sirva de fundamento no julgamento de outros casos semelhantes. Em 1998, o STJ criou o informativo de jurisprudência para que os ministros acompanhassem as decisões que haviam sido proferidas na Corte na semana anterior. O informativo tinha a intenção de divulgar aos ministros de uma turma o que estava acontecendo na outra turma. Há ministros que estavam em determinada sessão o que acontecia na outra sessão. E, por fim, aos ministros que não eram da Corte Especial, informar o que estava acontecendo lá na Corte Especial. Assim que a publicação foi distribuída para os ministros, o interesse pelo informativo cresceu rapidamente. Segundo o assessor das comissões permanentes de ministros, Fábio Dantas, que fez parte da equipe que criou o documento, Já nos primeiros números, os advogados faziam filas na comissão de jurisprudência para receber um exemplar. Em seguida, passou a ser feita a distribuição para todos os que estivessem presentes às sessões. Inclusive, um advogado chegou a nos confidenciar que andava com o informativo dobrado dentro da carteira. Por quê? Porque várias vezes o informativo o salvou em sessões de julgamento. Logo, os informativos foram disponibilizados na internet, inclusive as edições anteriores. A publicação é quinzenal e reúne as teses firmadas nos julgamentos do STJ, que apresentam maior grau de novidade, abrangência ou potencial de repercussão no meio jurídico. Com isso, nós divulgamos para todos os operadores de direitos essas teses, o que ajuda na uniformização de jurisprudência, evitando a demora excessiva dos processos e auxiliando tanto nos processos que chegam ao STJ como nas cortes de origem. Acompanhada por ministros e servidores do tribunal, magistrados de todas as instâncias, advogados, estudantes de direito e cidadãos em geral, A publicação teve, em 2018, uma média de 350 mil acessos por mês. O que é decidido aqui na corte é o norte para a interpretação das leis e a aplicação do direito. E o informativo é um dos principais instrumentos para quem quer acompanhar a evolução da jurisprudência. A gente sempre teve preocupação com a elaboração e a evolução da metodologia. Recentemente, a gente faz o destaque da nota, preocupando sempre em prestar a informação para o usuário de forma mais clara. Este advogado começou a carreira há 26 anos. Ele lembra bem das dificuldades que passou. Tudo era mais difícil. Para eu saber das novidades do mundo jurídico, eu costumava comparecer nos julgamentos presenciais dos colegiados para ouvir o debate entre os advogados, para ouvir os magistrados proferindo voto. Anotava as ideias principais porque eu tinha que ficar atento para fomentar a minha carreira. Este advogado começou a carreira há 26 anos. Hoje, o advogado comemora a criação do informativo e diz que faz toda a diferença na vida profissional. A fonte de notícia agora vem até mim. Eles oferecem tudo pronto para os advogados e aplicadores do direito sobre o que pode ser novidade, o que vai alterar no cenário jurídico. Então, hoje é uma leitura indispensável, é acessível a todos e facilita muito a vida dos advogados, a vida dos juízes, dos promotores e dos estudantes de direito. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso.